Exercícios diários. A rotina maluca que eu fui botar na minha vida é essa de fazer exercício. Mas falar pra vocês que tem dado resultados positivos. Eu, obviamente, não fiquei gravando todo dia, porque fazer exercício e gravar, putz, que é um trabalho danado. E o fato de colocar a gravação no contexto do exercício estava me desmotivando a exercitar. Então eu foquei naquilo que era importante, que era o exercício. Eu não falei nenhum dos dias nessas últimas duas semanas e pouco aí que tem de eu fazendo exercício diariamente. Graças a Deus não pretendo falhar no processo, mas falar pra vocês algumas coisas que eu pude perceber. Primeiro que é fato, a gente consegue botar isso dentro da nossa rotina conforme a gente vai implementando a diária daquilo. Não dá pra você botar um horário definido, salvo se você for muito organizado ou se tiver acesso fácil a uma academia. E você todo dia vai na academia e fica mais fácil você se organizar. Pra eu que tô fazendo exercício em casa, gente, não dá. É a hora que acorda, ou antes de dormir, antes de tomar banho, já joga no chão, faz um monte de flexão até morrer. Faz os abdominais até morrer ali, faz uns agachamentos e sepa pra água gelada. O que é muito bom. No entanto, não foi flores logo no começo. Eu vou falar pra vocês, se não fosse aquela pomadinha canela de velho, e a minha esposa que manja desse estranho de massagem pra retirar ácido lático, eu tinha desistido. Porque deu uma caranga, mas uma dor, uma dor. Olha, eu fiquei blasfemando por causa desse estranho. É terrível. Mas deu certo, o negócio tá começando a andar. E o que é bacana sobre exercícios é que quanto mais você faz, mais próximo você fica a gente ter qualquer tipo de resultado. E eu tenho um biotipo magro, sempre fui magro. E eu tava meio que num processo de... Tô definhando mesmo, tá definhando já. A gente vai ficando velho e parece que vai ficando só apelando. Enfim, nessa de ficar definhando, eu percebi que tava começando a ficar fraco, com menos disposição e a rotina de exercício deu um up. Deu um up tão legal que eu consegui limar. Porque apesar de magro, eu tava com uma chippa na barriga. Tipo aquelas pochetinhas, um negócio feio pra burro. Porque eu vou falar pra vocês, já não é bom ser muito magro. Mas ser magro com pochete é um negócio diferenciado. Bom, eu tenho fotos de quando eu comecei e mais pra frente com o resultado, eu vou mostrar antes, no meio e depois, pra vocês terem noção do progresso que foi só fazer exercício em casa. Mas isso, lembrando, vai durar pelos próximos 12 meses, 11 meses, né? Porque a gente já tá aí da metade pro final do primeiro mês. E é bacana e é bem interessante. Olha aqui, tá começando até a dar uns muquezinhos. E não precisa forçar muito não, tá começando a dar algum resultado mesmo. É legal, não é pra se mostrar, não é pra nada demais, mas é pra mostrar pra vocês que a rotina de exercício em casa dá certo. Sabe, a gente não precisa ficar na academia. Se eu tivesse que fazer academia, provavelmente não ia dar uma. Porque, primeiro, eu moro em chácara. E, pá, você vai pra cidade, perda uma hora na academia pra voltar com trânsito e escabar, não daria certo. Mas, trazendo as atualizações pra vocês, eu não perdi peso, mas eu consegui eliminar a barriga que eu tinha. Já tá aparecendo uns gominho abdominal, o que é engraçado, que faz muitos anos que eu não vejo isso. É um negócio, assim, surreal. Disposição mudou completamente. Então, eu só tenho a dizer pra vocês que vale super a pena, mas vai consciente, vai sabendo que você vai se ferrar muito, que o negócio é um inferno, que não é animador. E, quando você vai vendo os vídeos do pessoal fazendo exercício, parece mais fácil do que de fato é. Mas é isso aí. E, quando você vai vendo os vídeos do pessoal, e aí